Feio, mal educado Mãe, você fala muito mal dele Meu Deus, me livre Não, fala de gostação, Joana Esse é... Eu tenho um amorzinho por ele Oi família, tudo bem com vocês? Então, eu sou a Joana Eu sou a Natália Seja bem-vindo ao nosso canal Gil Rodrigues Bom gente, o vídeo de hoje é Minha mãe reajuda as pessoas Que eu já fiquei Eu separei Dez fotos só Dez? Dez fotos Três? Três reais Dez pessoas Dez Dez pessoas, mãe É, tá bom Nossa senhora O que é que eu falei? Jesus Mas antes, deixa pra gente like Se inscreva no canal Compartilha o vídeo pra geral E se inscreva no canal Comenta aqui embaixo também Se você gosta desse tipo de vídeo Que eu posso fazer É gente, comenta muito, tá? Porque... E o Bernardo mostrando as crushes dele, sabe? As meninas te dão um beijinho Não, ele nunca nem beijou Beijou sim Ele nem fez isso Beijou sim Tá bom, o história Faz dele reagindo, é melhor Legal Vai Vamos lá Não, porque o Bernardo Ele não é que ele é sem noção Só que ele vai falar o nome No meio do vídeo, sabe? Aí vai ser engraçado Aí é que vai ser engraçado, né? Aí vai ter que arco Mas ó, vamos lá Ela já me deu várias... É... Já falou várias coisas aqui Mãe, não pode falar o nome Nem insista É, tá bom Vamos lá Essa aqui é a primeira pessoa Quem é esse? Ah... Quem é esse? O que eu tenho que falar? MÉDIAL Uma nota de 0 a 10 Pra beleza dele Pra beleza dele? 5 Ó, média É, tá bom Média Uma nota de 0 a 10 Do jeito dele É um bom menino É um garoto Aham É esforçado É... Trabalhador É, tá bom Mas assim... Não, ela tá falando muito Não pode Isso não pode Não pode, senão... Não, independente dele trabalhar ou não Tipo assim, se você ver que a pessoa é esforçada É porque ele vai ser um bom trabalhador É um bom filho Mas assim... É... Não é a pessoa que eu gostaria que ela ficasse Ixi... Mas assim... É... Não é a pessoa que eu gostaria que ela ficasse Tipo, namorasse Aham O senhor é assim... O que você pensa dele? Falei assim, chato, legal? Ele é legal Mas não é o namorado que eu quero pra minha filha Ah, eu tô passada, chocada Mãe, você fala muito mal dele, cara Você tá falando bem dele aqui Por quê? Você fala muito mal dele Eu não falo mal dele Eu tô sentindo uma treta Você só... Abra a boca, eu vou falar mal dele Eu só falo que não é o tipo de garoto Que eu falo que você não é o cara Eu vou dizer legal Eu não falo que ele é legal, não Tá bom Próximo Não... Deus que me defenderai Não, esse não Dá uma nota então Meio metro de altura Mãe, não precisa falar Tá Dois Ele até que é tipo assim É o feio arrumado É bonitinhoinho Beninho mesmo Meu Deus, me livre Não, fora de consideração, Johana Ah, esse aí... Eu não posso falar muito, né É, só pode falar Esse é... Eu tenho um amorzinho por ele, sabe Legal Ele vacilou uma vez, mas... Menino demora mais pra amadurecer Aquela coisa toda Mas assim, eu gostaria... Que tivesse um Remember aí Um Remaker Que eu já vou na namoração com ele Eu sempre falo isso pra você Ai, filho, namora com ele Ai, ele é tão fofinho Tão bonitinho Né, né Né, né Ninho, lindo Fofinho Mas assim, ele é fofinho Lindinho Não é o feio arrumado, não Ele é bonito mesmo É Ele é... E o que você acha dele? Eu gostaria de ele Eu me defederai Como amigo Viu, mas vocês vão entender Todos os que eu falar Que eu gostaria como namorado Como gênero Ela vai falar que é como amigo só Ele é do contra Mas todos aqui são meus amigos hoje em dia Não, todos são amigos dela Mas assim, poderia ter um Tá Não, esse não Ah não, é que a mulher é como namorada É você nem agir Não, esse aqui é só amigo mesmo Ele é muito legal Ele é muito bom, ele é engraçado Pelo amor de Deus Quando eu soube que tu ficou com ele Eu quase te desganei, não gostei não Pula, vai Eu quase fiquei com ele de novo Tanto é maluca? Sério? Quando? Daquele dia lá? Aham Bem que eu percebi um negocinho ali Nossa, Deus me livre, cara Ah, esse eu também acho legalzinho ele Legal? Você sabe quem é ele? Sim É um bom partido? Mas não deu certo Giovana ficou apaixonadinha por ele Ele deu um pé na bunda dela Deus me defenderai Tô achando graça Viu? Deu um pé na bunda dela Ela ficou apaixonada Meninos, deem pé na bunda Mãe Mãe, falta só alguns Mãe, falta só alguns, hein Deus me livre Senhor Já teve cabeça de abacaxi Também já perde total respeito Menino que pôde abacaxi Olha aqui O... Mas aí é diferente Ah, mas aí eu gosto dele Não, esse aí nota zero Nota zero Feio, mal educado De família, mal educada É, mal educado sabe muito bem porquê Quer que eu fale? Bem louco Ah, se eu falava, eles só vão saber quem é É, realmente Esse aí é Esse eu não conheço Quem é esse? Ah, nossa, diferente Então, esse aí, tipo, não faz nem cheira, né Não conheço muito Posso falar quem eu conheço? Conheço só uma parte da família dele Quem conhece a família dele? O pai Deus me defenderai A mãe dele eu não conheço Conheço? Não conheço o pai dele? Não conheço o pai dele, não, Giovanna? Não Não conheço Ah, não, sei quem é Mas, assim Não gostaria também, não Gosto Dó Não conheço Corta Não, não corta nada Corta sim Por favor, Luca Eu te imploro Então Tá falando Não é possível Não é possível Não é possível Ah, grande merda Ai, bonita Não Não, não é três Mãe, três? Três? Três reais Três? Três Mãe, ele é milionário Não tem problema dele Não tem problema dele O milionário também sou Porque eu sou rica Eu sou rica Aonde? Aonde foi o milionário? Já falando Tá, mas não... Você tá falando É nota Não é nota Tá bom Vai, esse Tá bom, vai, esse Ah, esse aqui Esse aqui Não, tu já ficou com esse garoto? Mãe Mãe, já fiquei com ele Tá, mas tipo assim Não apoia o que você fique Que você, tipo, namore Ah, tá Legal Esse aqui não Esse é só com um amigo mesmo Quem é esse? Você não vai lembrar dele Quem é esse? Eu não vai lembrar Eu me defederai Ah Então, eu não conheci ele Mas assim, a Giovana conversou muito com ele É... A Giovana ficou por uma vez só Isso é o que você manda É, mas tipo assim Ele parece ser um garoto legal A gente adora jogar futebol Ele nunca joga Resumindo Dos 10 que ela me mostrou Só tem um que eu gostaria que ela Namorasse É isso, gente Esse foi o vídeo Espero muito, muito Muitos tenham gostado Não se esqueça de Curtir Compartilhar Se inscrever E ativar o sininho das notificações Tchau Um beijo grande E até o próximo vídeo Fui Gil Rodrigues Tchau 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 Tchau, tchau.